Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o AtaytBR e galera, se prazer em mais um vídeo pra vocês, mano. E no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo o que são os Sobremonstros. Sim, pessoal, pra quem não sabe, Sobremonstros são aqueles títulos que ficam embaixo do nome dos jogadores. Quando você visita alguém no ranking semanal ou um amigo seu no jogo e ele possui aquele nick que fica embaixo do nome dele. Ou se você preferir, quando você está no seu jogo normal e embaixo da sua barra de nível tem um nome lá embaixo dela. Bom, isso deixa muitas pessoas confusas e foi o Otávio que pediu pra mim tá trazendo esse vídeo hoje aqui no canal. Então eu quero mandar um salvezão pra ele aí e obrigado por ter mandado esse tema de vídeo pra mim tá trazendo pra vocês. Bom, como eu disse antes, muitas pessoas não sabem como isso funciona e às vezes nem sabem o que significa isso. Então, esse vídeo aqui vai ser pra sanar e explicar tudo sobre o Sobremonstro, que seria o apelido do My Singing Monsters. Todo mundo sabe que ao você passar de nível no My Singing Monsters, você sempre libera uma nova coisa. Sempre que você sobe de nível no jogo, você libera ou uma decoração, ou uma nova estrutura e às vezes até novos monstros. Mas isso dura somente até o nível 30, porque a partir do nível 30, todo nível que você passar, você não vai desbloquear nada de novo. Então a partir do nível 30 vai ser simplesmente inútil você subir de nível, até porque você não vai ganhar nada em troca e vai só subir de nível mesmo. Então aí vem a grande sacada. Foi por isso que eles adicionaram os Sobremonstros, os apelidos do My Singing Monsters, pras pessoas que subissem acima do nível 30, conseguir novos nomes no jogo. Os Sobremonstros são dados aos jogadores a cada nível, a partir do nível 30 até o nível 75. Então no total, no jogo, a gente tem 45 sobrenomes. E a cada nível que você evolui, a cada nível maior que você conquista, melhor e mais legal é o seu sobrenome. Um exemplo disso é o primeiro Sobremonstro que você desbloqueia, que é treinador treinando. Que é tipo, você está treinando, você é um treinador e você está treinando. É bem simples. Já o último Sobremonstro, que é o do nível 75, nível máximo do jogo, é o Cronista Celestial. Bem mais da hora, né? Você é um Cronista Celestial, bem melhor que um treinador treinando. Sem contar que a gente tem 45 Sobremonstros. É uma quantidade bem grande. E bom, galera, como eu disse, os Sobremonstros não tem um sentido específico no jogo. Eles foram colocados somente para poder mostrar ali que o seu nível tem uma titulação para ele. Nada mais. A BBB colocou eles no jogo, mas para ser ali uma recompensa ao você subir de nível. Até porque não teria tantas recompensas no jogo por tantos níveis. Como eu disse, ao chegar no nível 30, você já desbloqueia tudo do jogo. E subir de nível é só se você quiser mesmo, porque não vai ser necessário você subir de nível para conseguir algo. Claro que tem as recompensas que você ganha ao chegar no nível máximo, no nível 60, que são diamantes e relíquias. Mas isso aí são coisas que você consegue facilmente jogando. Mas não é por causa disso que os Sobremonstros são somente uma titulação dentro do jogo que você recebe por nível que eles não são legais. Sim, eles são bem legais. Eles fazem várias referências a coisas do jogo e coisas fora do jogo. E eu vou deixar passando aí na tela para vocês todos os Sobremonstros que a gente tem no Mais Seguir Monsters. Então, vejam aí e comentem qual você mais gostou e também qual vocês acharam o mais engraçado. É pessoal, tem muito Sobremonstro no jogo. Tem uns que são bem zoadinhos, tem outros que são bem legais. Mas aí é só a gente ir vendo e subindo de nível. Caso você não goste de um que apareça, é só você passar de nível que ele já vai trocar. Lembrando que não é possível você trocar de Sobremonstro. Se você estiver num nível, aquele Sobremonstro será o seu Sobremonstro até você passar de nível. Então não tem como você trocar ou escolher outro que você já passou por ele. Caso vocês quiserem chegar no último Sobremonstro, que é o Cronista Celestial, vocês vão precisar aí juntar 21 bilhões 778 milhões de XP no seu jogo para você poder passar por todos esses Sobremonstros. Mas então, galerinha, esse nosso vídeo vai estar ficando por aqui. Eu espero de verdade aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações para receber vídeos todos os dias às 2h30 da tarde no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho